Acha defeito em tudo Não vê que a vida passa e a solidão aumenta no seu coração Veja como você fica quando você olha e depressa grita sem pensar E fala mal daqui, fala mal dali, vive a resmungar e a se lamentar Só se realiza quando abre a boca para reclamar Vou embora daqui, vou procurar outro lugar Não aguento viver com quem só pensa em criticar Deixe o tempo passar e vamos ver quem tinha mais razão Você vai aprender como viver na solidão Vou embora daqui, vou procurar outro lugar Não aguento viver com quem só pensa em criticar Deixe o tempo passar e vamos ver quem tinha mais razão Você vai aprender como viver na solidão Veja como a vida passa e a solidão aumenta e você só pensa em criticar Acha defeito em tudo, até me deixa mudo Sem saber sorrir, só fala pra ferir Não vê que a vida passa e a solidão aumenta no seu coração Veja como você fica quando você olha e depressa grita sem pensar E fala mal daqui, fala mal daqui, fala mal dali Vive a resmungar e a se lamentar Só se realiza quando abre a boca para reclamar Vou embora daqui, vou procurar outro lugar Não aguento viver com quem só pensa em criticar Deixe o tempo passar e vamos ver quem tinha mais razão Você vai aprender como viver na solidão La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra E aí Tchau, tchau.